Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Hikes um Celular. No vídeo de hoje eu estou trazendo para vocês as senhas mais utilizadas, as senhas mais fáceis para desbloquear qualquer celular aqui, as mais usadas no mundo. Você sabia pessoal que a maioria das pessoas tem um padrão de comportamento? Muitas pessoas não ligam para a senha, vão falar assim, vou colocar uma senha aqui para qualquer pessoa não entrar no meu celular e ninguém vai pensar nessa senha. Vou colocar, parece bobo, ninguém vai pensar não. Mas aí é aquele engano pessoal, a gente pensou nas senhas. Eu por exemplo já consegui desbloquear, já perdi a conta de quantos celulares já desbloqueei aqui na assistência técnica. Com essas técnicas que eu vou mostrar para vocês aqui. Essas técnicas, essa técnica é tão boba, mas tão boba, mas funciona bastante que eu tenho um vídeo aí que já vai para 600 mil visualizações com essas técnicas. E aqui eu vou estar mostrando pausadamente o que muita gente comentou lá no vídeo dizendo que essas senhas foram as que elas conseguiram desbloquear. Então vamos lá pessoal, nem sempre dá certo, mas uma boa parte delas você vai conseguir, beleza? E lembrando que se você é novo aqui no canal, não se esquece de se inscrever, deixar o seu gostei agora mesmo. Vai pessoal, me ajuda pessoal que o YouTube gosta de cliques aí no gostei e gosta também de comentários. Comenta aí pessoal o que você está achando do vídeo, tá bom? Primeiro vamos lá. A senha mais clássica de todas, aquela que ninguém vai saber. Olha só pessoal, essa aqui, essa aqui, olha só, essa aqui, todas as letras do alfabeto que você conseguir lembrar, você tenta pessoal. Enquanto isso eu vou fazendo aí, todas elas. Olha aí pessoal, essa daqui, essa sim. Ah, vou mostrar uma clássica aqui, que eu vi num celular aí que funcionou. Assim, ninguém nem vai imaginar, essa senha aqui também o pessoal usa. Tem uma outra que é assim, o pessoal usa bastante. Assim, vamos lá, essa aqui, ó, clássica também, clássica. Aqui, ó, ao contrário, também. Uma banda aqui, pessoal, do coração, também é muito utilizada, se não der desse lado, tenta desse outro. Pode tentar também aqui do centro. Pessoal, todos esses quadrantes vocês usam. Por exemplo, aqui, ó, 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 esses quatro quadrantes você pode tentar aqui, ó. Pessoal, use a sua criatividade. Você tem grandes chances de acertar a senha aí. Já consegui muitas vezes aqui, pessoal, muitas vezes mesmo. Esse símbolo aqui da Nike aqui, ó, ixi, muita gente coloca. As vezes ao contrário. As vezes um W aqui, ó. Isso aqui, ó. Você vai vendo aí, pessoal, se estiver muito rápido é só você pausar o vídeo ou voltar um pouquinho aí. Essas aqui são as mais. Agora, aqui, ó, do bloqueio de tela, o PIN. Muita gente coloca PIN. Essa aqui é a clássica. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Oito, oito, até nove. Muitas vezes zero, 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 zero. Muitas vezes um, dois, um, dois. Muitas vezes dez, dez, vinte, vinte, trinta, trinta. Entendeu? Então, são inúmeras senhas, pessoal. Dos celulares do J7 pra cá, J7 antes da linha A, a dez, a vinte, funciona também assim, ó. Então, você pega, ele tá com o PIN tudo certinho aqui, você erra várias vezes, erra várias vezes o PIN. Até, aliás, o padrão, até aparecer o PIN. Quando aparecer o PIN, você coloca um dos PINs mais utilizados, que é um, dois, três, quatro. Que é o clássico de todos. Ou então, um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. E uma boa parte das vezes dá certo. Beleza, pessoal? Essa foi a dica de hoje. Se você gostou, se inscreve no canal. Pra ter mais dicas e mais vídeos como esse. Deixe o seu comentário e o seu gostei. Tá bom, pessoal? Que Deus abençoe todos vocês. Até o próximo vídeo.